Olá, que bom que você está aqui para a meditação diária. Eu sou o pastor Hélio Carnassale e tenho imensa alegria de compartilhar com vocês hoje uma lista para começar. O texto vem da segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 10, e diz assim, Pedro confiava plenamente que a salvação depende da fé em Jesus, mas para ele, essa fé é acompanhada de um processo de crescimento espiritual. Esse processo leva a um caráter mais semelhante ao de Cristo. Na segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 5 a 8, o apóstolo diz, Como Pedro criaria essa lista em nossos dias? Acho que poderia ser algo assim. Pense em Deus o tempo todo, virtude. A Bíblia nos propõe um método excepcional de comunicação com Deus. É um método que não precisa de espaço ou tempo especiais. Chama-se oração e está sempre à sua disposição. Dois, estude a Bíblia, conhecimento. O que Deus gosta e espera de você, se encontra em sua palavra. É a maneira de saber como as coisas funcionam e como devemos proceder. Você precisa lembrar que sua opinião é importante, mas a vontade divina é fundamental. Três, responda adequadamente e no devido tempo, domínio próprio. Um cristão é medido mais por suas reações do que por suas ações. As reações da sua vida dizem muito sobre seu crescimento espiritual. Sugiro que você comece a praticar a assertividade. Quatro, deixe que Deus esteja em todos os detalhes. Piedade. Se Deus estiver em sua vida, até as coisas mais pequeninas serão realizadas de outra maneira, pois sua natureza mudará. Cinco, relacione-se com um pequeno grupo, fraternidade. A religião também se vive em grupo. Os grupos grandes são bons para os momentos solenes, enquanto os grupos menores têm a vantagem de criar vínculos. Essas relações nos tornam mais empáticos e nos apoiam nos momentos de necessidade. Seis, viva o espírito que une o restante do universo. Amor. É bom se colocar em sintonia com todos os demais, aqueles que se encontram mais além deste pequeno planeta. Você só precisa de uma coisa, amar. É uma proposta para começar. Poderia ser outra, mas não deixe de fazer sua lista com o Senhor e de vivê-la. Vamos orar? Senhor, abençoa-nos em nossa caminhada de relacionamento contigo e com os nossos semelhantes. Que o Senhor nos ajude a viver em crescimento constante. Ouve e atende e responde as nossas preces. E esteja ao nosso lado neste dia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Um abraço. Nos vemos. Amém. 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 Amém.